Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Veja S.A. Eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas eu recebo aqui no programa o presidente de uma grande empresa do Brasil para entender os mais diferentes desafios da economia brasileira. O Veja S.A. vai ao ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, no YouTube, no Facebook, também no Radar Econômico e no Veja Mais, a nova plataforma de streaming da revista Veja. Não deixe de conhecê-la, é totalmente gratuito e você não precisa se inscrever. O meu convidado nesta semana aqui no Veja S.A. é Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, seja muito bem-vindo ao Veja S.A., uma honra, um prazer para a gente te receber aqui. Oi, Diego, olá a todos. Um prazer imenso estar com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho mais dos desafios da Vibra, a presença da Vibra por todo o Brasil. É isso, Ernesto. Eu começo o programa sempre falando um pouco sobre a trajetória profissional do nosso convidado. O senhor tem passagens pela indústria farmacêutica, de papel, celulose, indústria química também, até a chegada da Vibra ao cargo de CEO da companhia desde o ano passado, 2023. Como é que foi ou como tem sido essa transição de carreira? Queria que o senhor contasse um pouco mais da sua trajetória para a gente, por favor. Ah, Diego. É um prazer. Eu tenho quase 35 anos de carreira como executivo. Eu me formei em engenharia mecânica, fiz uma especialização em administração de empresas. Trabalhei por 16 anos na Dow Química. Nesses 16 anos, fiquei 11 anos no Brasil e 5 anos fora do Brasil. Tive a oportunidade, acho que, de aprender lá muito sobre diferentes culturas. Trabalhei Brasil, Europa e Estados Unidos. Então, me deu, acho que, uma experiência internacional bastante grande, até para entender a dinâmica, respeitar um termo que se usa muito hoje, diversidade, você entender um pouquinho os diferentes culturas e hábitos dos diferentes países. Depois da Dow, eu migrei minha carreira e fui para a Suzano, papel e celulose, onde eu fiquei por 11 anos lá, também aprendendo de um novo setor, uma indústria que, naquele momento, a Suzano ainda era uma empresa menor no mercado brasileiro. E, enfim, participei de um crescimento exponencial nesses 11 anos de Suzano, com crescimento, investimentos em fábricas, investimentos bilionários, que realmente me projetou numa outra dimensão como executivo. E, a partir dali, eu assumi como presidente, CEO de algumas empresas. Eu primeiro passei pela Ingredion, que é uma empresa que produz ingredientes para a indústria de alimentação, um segmento bastante diferente. A partir dali, eu fui para a VLI, que está na infraestrutura logística, ferrovia, portos. E, depois da VLI, eu assumi como presidente, CEO da Vibra Energia. Muito interessante essa transição de carreira, diferentes segmentos. O que me leva, eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que um líder tem é realmente sua capacidade de gestão, sua capacidade de entender todos os aspectos da gestão. Eu acredito muito e aprendi com pessoas que, ao longo da minha carreira, me ensinaram. O que eu sempre tive foi ouvidos abertos, capacidade de aprender para, a todo momento, estar crescendo e me desenvolvendo. O que eu aprendi é que a capacidade de gestão, mas, ao mesmo tempo, a mão na massa, você está no dia a dia operacional, você está ajudando a sua equipe, você está no fronte de batalha, você está com as suas equipes visitando clientes, entendendo o mercado, entendendo o de fora para dentro, a importância de entender o que o cliente está falando, o cliente está falando para poder traduzir para as suas estratégias. E isso que, acho que, me construiu, me moldou como líder e na capacidade de ser CEO da Vibra, mudando algumas vezes de segmento, mas sempre nessa capacidade de gestão, mas sempre mergulhando bastante também para entender o dia a dia das pessoas que estão lá na frente de batalha da nossa equipe, que é quem, de verdade, entrega os nossos resultados. Ernesto, nos negócios, a Vibra reportou um lucro líquido de R$ 867 milhões no segundo trimestre desse ano, 2024, teve alguns ganhos não recorrentes, como vendas de imóveis, ganhos tributários também, mas o balanço foi, sim, elogiado por analistas de companhias como BTG Pactual e XP Investimentos. Eu queria que o senhor contasse para a gente qual foi o grande destaque desse balanço, quais pontos que surpreenderam a Vibra e que tipo de tendência esses destaques podem criar para a companhia até o final do ano, nos dois balanços restantes que faltam. Eu acho que o que o segundo trimestre desse ano representou foi o quarto trimestre consecutivo de margens melhores do que a gente apresentava anteriormente, margens acima de R$ 150 por metro cúbico, é como a gente mede aqui na companhia. Ou seja, eu acho que o que mostrou esse balanço é a consistência na entrega de resultados. É o nosso modelo de gestão que traz ritmo, traz intensidade, ele traz uma gestão de rotina do dia a dia focada na entrega de resultados, para que a gente possa analisar todos os principais indicadores da companhia no mês a mês, no dia a dia e ter certeza que eles estão caminhando na direção certa. Esse foi um trimestre muito importante para nós em que a gente apresentou uma melhora na rentabilidade, mas ao mesmo tempo um crescimento no nosso volume, um crescimento no nosso market share. Então, eu acho que a gente vem agora demonstrando uma consistência, além da consistência na entrega de resultado, de margens mais elevadas, mas ao mesmo tempo também voltamos a crescer com margem e com rentabilidade. Quando a gente olha para frente, eu acho que essa é a nossa estratégia para frente. O que o mercado pode esperar da Vibra é essa consistência na entrega da rentabilidade do negócio e a partir de agora, já iniciado no segundo trimestre, cada vez mais avançando gradualmente. Isso não são movimentos bruscos, é uma evolução, não é uma evolução, ou não uma revolução no nosso market share. A gente voltar gradualmente a reconquistar algum market share que a gente teremos aí essa missão pela frente. A gente está vendo o posto BR aí na sua mesa e os valores nas bombas ficaram um pouco mais altos recentemente. Ainda assim, durante boa parte do ano, os preços praticados pela Petrobras dos combustíveis chegando a ficar cerca de 20% defasados em relação à paridade internacional. É uma nova política, uma nova gestão, uma política mais flexível. É possível afirmar que essa política é mais danosa, as distribuidoras de combustíveis brasileiras ou não? Não, na verdade, a política da Petrobras, enfim, ela tem uma política de preços absolutamente clara, acho que transparente, de trazer competitividade para a companhia Petrobras, dentro da estratégia da Petrobras. E é uma política, a Vibra aqui está no papel de maximizar o seu resultado, e não só o seu resultado, mas também o resultado dos nossos revendedores. Você falou aí muito bem do posto Petrobras, né? Esse é o nosso grande parceiro, ele está aqui. É quem está aqui nesse posto, todo dia, acordando de manhã, indo lá vender e atender os nossos clientes. E a ele que a gente deve uma lealdade muito grande e a ele que a gente quer que ele tenha sucesso. Porque a Vibra, na verdade, depende muito menos do comportamento, dos preços da Petrobras, mas eu dependo muito mais de atender muito bem o meu cliente. É isso que faz realmente o grande diferencial. É como é que eu atendo bem o consumidor final na ponta. Como é que a gente chega com o nosso produto, Diondra, competitiva, serviços de qualidade e trazendo bastante sucesso para esse nosso revendedor que está na ponta. O nosso negócio depende muito mais disso, na verdade. E esse é o grande fator de diferenciação que a Vibra está cada vez mais buscando. É melhorar o que nós chamamos da nossa proposta de valor para o consumidor final. E essa proposta de valor a gente entrega em conjunto com a nossa revenda. Diego, nós temos mais de 8 mil postos pelo país. É a empresa que mais tem granularidade e capilaridade. É a única distribuidora presente em todo o país. Então, a nossa dimensão é praticamente continental. E a gente só vai ter sucesso a partir do instante que meus 8 mil revendedores, 8 mil postos pelo país, eles tenham sucesso. E é esse o grande diferencial que alavanca o resultado da companhia. É essa parceria com a revenda para servir melhor o consumidor e que ele queira cada vez mais abastecer nos nossos postos. E, Ernesto, especulações dão conta que a Petrobras pode recomprar a refinaria privatizada de Mataripo na Bahia e dava um conta num passado nem tão distante. Poderia recomprar a própria Vibra, antiga BR Distribuidora ou outra empresa do setor de distribuição de combustíveis. Claro, são rumores, não se concretizaram, é difícil comentar, mas um movimento desse tipo por um player tão relevante no mercado de combustíveis seria prejudicial, por exemplo, ao ambiente de negócios, à segurança jurídica do Brasil? Não, não vejo. Em primeiro lugar, não há nada a declarar sobre a questão de Vibra, não temos conversa nenhuma e não há nada a dizer sobre isso. Eu não vejo, são movimentos naturais de negócios e que podem acontecer a qualquer momento. Sobre especificamente Petrobras e Vibra, como eu disse, não tenho nada a declarar. Certo. E, em fato relevante, a Petrobras afirmou que não pretende renovar a parceria com a Vibra para a bandeira dos postos nos moldes atuais. A companhia estuda já alternativas para lidar com o fim dessa parceria, que é em 2029, ou o objetivo é tentar uma renovação desse contrato? Por hora, nós não temos tido discussão alguma sobre esse assunto, até porque, Diego, esse assunto está mais para frente. Então, nós estamos falando de 2029, e após, é importante ressaltar, a partir de 2029 nós ainda estamos seis anos para fazer o de-branding dos postos. Então, na verdade, o que nós temos com a Petrobras hoje é um acordo de longo prazo ainda, não há discussões atualmente sobre isso. Na verdade, a relação que nós temos com a Petrobras é uma ótima relação. A relação da Vibra com a Petrobras é uma ótima relação. Para dar uma ideia para você e para todo mundo que está nos assistindo, nós somos o maior cliente da Petrobras. Então, assim, nós temos uma relação bastante boa, muito profissional, muito boa com a Petrobras, sendo o nosso grande fornecedor, inclusive o nosso fornecedor preferencial absoluto em tudo que a Petrobras pode nos fornecer, nós temos total interesse de aquisição com eles. A nossa relação é muito boa com eles. Legal. Vamos trocar de assunto. Transição energética, tema tão importante que ganhou tanto destaque nos últimos anos. A geração de combustíveis, a distribuição da Vibra, ainda é majoritariamente de origem fóssil. Mas a empresa está investindo em transição energética, em outras fontes, oferecer também outros meios aos seus clientes. O senhor já consegue imaginar ou prospectar quando a geração renovável, de fontes renováveis, será superior à de origem fóssil dentro da companhia, dentro da Vibra? Eu acho que sim. O Brasil vai passar por uma transição de alguns combustíveis renováveis muito gradual. Porque a nossa fonte renovável é muito grande. Só para dar uma ideia para todos, a média mundial de combustíveis renováveis, energia renovável, entre a energia elétrica e os combustíveis, é de 15%. O Brasil tem uma média, tem um número de 45% renovável. Isso porque quase mais de 90% da nossa energia elétrica é renovável, o que se soma ao etanol também, que é de fonte renovável. Então, o que nós vamos ver no Brasil é uma tendência ainda de crescimento dessas energias que já estão no mercado, entre elas o etanol. O etanol deve gradualmente ir ganhando espaço sobre a gasolina. Essa será uma tendência natural, especialmente com o crescimento do etanol de milho no centro-oeste e norte do país. A gente vai ver um posicionamento cada vez mais forte do etanol. Mas o combustível fóssil, é importante que se diga, ele ainda vai ser importante para seguir movendo o país, para seguir trazendo competitividade, para seguir levando energia em alguns locais muito distantes e onde é muito difícil você chegar à energia. Hoje, a Vibra, a gente atende muitos municípios de muito poucos habitantes no norte do país, através de rios, onde você tem que levar o diesel. E muitas vezes, esse diesel é a única fonte de energia da cidade, que vai abastecer um gerador, que... Então, a Vibra está concentrada em trazer a segurança energética para os nossos clientes, assegurando que o Brasil pode continuar se movendo, que o Brasil pode continuar a ter segurança energética para produzir e ter cada vez mais produtividade. Então, a Vibra está posicionada para isso, o Brasil já está entrando na transição energética. A Vibra é uma companhia que está comprometida com a descarbonização do país. Só para dar uma ideia para todos, nós investimos R$ 4 bilhões nos últimos três anos em negócios de descarbonização, em negócios de energia renovável. Então, há um compromisso da companhia de fazer isso, mas nós vamos fazer isso gradualmente, especialmente a partir da demanda dos nossos clientes para que a gente possa estar trazendo soluções para eles. As montadoras estão anunciando uma série de investimentos bilionários no Brasil para estimular justamente a fabricação de carros elétricos ou híbridos. A Vibra é dona da Ezevolt, que é uma rede de postos elétricos. A operação já está pronta para essa expansão de veículos elétricos? Já está pronta para atender um número de clientes e de automóveis que devem crescer ano após ano? Sim, nós temos um investimento na Ezevolt de 30%. Então, a gente tem uma participação na Ezevolt. É o nosso braço de carregadores para veículos elétricos. E nós estamos bem posicionados. Hoje, nós somos líderes no segmento B2B, o segmento corporativo para atendimento de grandes frotas. Então, através da Ezevolt, hoje somos líderes. Há cerca de dois anos atrás, em São Paulo, nós inauguramos o primeiro posto 100% elétrico. Então, é um posto que só se abastece carro elétrico na zona leste de São Paulo. Foi o primeiro posto elétrico. E a Ezevolt já vem trabalhando em a gente colocar carregadores em diversos postos por todo o Brasil. Hoje, nós estamos de São Paulo a Salvador presentes com esses carregadores elétricos em postos. Importante dizer que não é só esse investimento. Eu quero resgatar. Esse é um investimento bem relevante, que nos posiciona muito bem no setor de recarga para veículos elétricos. Mas nós também, um dos nossos maiores investimentos foi na Comerq. A Comerq é uma das maiores geradoras de energia solar do Brasil. Então, esse é um investimento relevante. Nós temos 50% de participação na Comerq. E a Comerq é o nosso veículo onde nós vamos crescer com energia solar, energia eólica, e um crescimento bastante expressivo que o Brasil é um dos líderes na energia renovável e a energia solar. E essa será a nossa plataforma de crescimento na energia renovável. Além disso, também temos um terceiro investimento, além da recarga de veículos e na energia elétrica renovável, nós temos também no biogás. Nós temos um investimento na Zeg Biogás. A Zeg Biogás faz o biometano. O biometano é produzido a partir de aterros sanitários e também a partir de um subproduto do processo de produção de açúcar e etanol. Então, a Vibra se posicionou muito bem nos biocombustíveis, seja na recarga elétrica, seja em energia renovável, seja no biometano. O biometano que vai abastecer também e vai substituir o gás natural em muitas aplicações a partir de energia renovável. Ernesto, carregar um carro elétrico ainda é uma operação muito cara aqui no Brasil. A gente lembra ainda também que a autonomia desses veículos é mais limitada em relação aos carros movidos a combustíveis fósseis. O que pode ser feito para baratear esse processo e torná-lo mais democrático para a sociedade? O veículo elétrico hoje, claro, isso depende muito de escala. Eu acho que conforme as montadoras vão produzindo mais carros e você tem mais carregadores espalhados pelo Brasil todo, isso naturalmente será um processo de escala e que vai começar cada vez mais a reduzir o preço no Brasil. No entanto, o que nós vamos ver no Brasil é exatamente uma realidade um pouco diferente do resto do mundo. A gente não deve ver tanto carros puramente elétricos. Nós vamos ver os famosos carros híbridos. Essa deve ser a combinação que nós devemos ver no Brasil. Eu disse anteriormente, o etanol é um combustível já presente na nossa matriz de combustíveis, bastante forte. Ele está crescendo muito a partir do etanol de milho. Então, nós vamos ver cada vez mais veículos híbridos entre o etanol e movido a energia elétrica. Essa deve ser a solução, o caminho que nós vamos. E, naturalmente, tudo isso, não só o preço de energia, mas estamos falando também, principalmente, do preço do veículo, que gradualmente vai cair e nós vamos ver essa transição. Eu repito, no Brasil, essa transição do veículo para um veículo elétrico ela será muito gradual. Certo. Ainda sobre combustíveis, como eu disse, a Petrobras reajustou recentemente os valores da gasolina, os preços nas bombas subiram, mas no mercado internacional, os preços do petróleo têm caído, razão dos temores de uma recessão nos Estados Unidos no ano que vem, também a desaceleração da economia da China que está se concretizando ano após ano. E eu quero entender se a Vibra enxerga mesmo uma desaceleração desses preços, uma queda, ou se os conflitos geopolíticos, ou mesmo a alta do dólar aqui no Brasil, ainda são fatores que podem pressionar os preços por algum tempo. Diego, é muito difícil você precisar um mercado internacional. Você perguntou no começo da minha carreira, eu tenho 35 anos, dos quais cerca de 25 a 30 anos dedicados a commodities. É muito difícil você precisar exatamente o movimento para onde vai. Você mesmo deu alguns fatores que poderiam levar a uma desaceleração do preço e outros que podem levar a uma aceleração do preço. Então, é praticamente impossível a gente fazer qualquer tipo de previsão. O que a Vibra tem é um modelo de gestão e um modelo de negócios que é muito adaptável para absorver esses impactos, sejam eles para cima ou para baixo. É esse o modelo de gestão que a gente construiu aqui na Vibra. É um modelo de gestão bastante focado em trazer o resultado independente da direção que o preço do petróleo vai se direcionar. A gente trabalha com todos os cenários possíveis e com isso a gente adapta o nosso modelo de gestão. Se você olhar os nossos resultados em todos esses últimos trimestres e anos, você vai ver que o petróleo pode subir ou descer e o nosso resultado está sempre em evolução, que é o modelo de gestão que a gente construiu aqui na companhia para realmente nos moldar e nos adaptar dada a realidade de mercado a qual eu não controlo, a qual nós não controlamos aqui na Vibra. Então, assim, nós trabalhamos com todos os cenários e estamos focados realmente em cada vez mais evoluir a nossa gestão aqui na Vibra na entrega de resultado e entregando resultado para os nossos acionistas. Certo. E falando sobre a operação da Vibra, sobre os postos que estão aí na mesa, uma tendência no exterior que ainda não chegou ao Brasil é a de postos autônomos. Por que isso não deu certo no Brasil? O que acontece? E existem planos para colocar esse tipo de operação em prática aqui no país, em algumas cidades, estados? Hoje, até onde é do meu conhecimento, não tem, não há planos nenhum. E, na verdade, hoje eu acho que é um grande diferencial, até num certo aspecto positivo, para o nosso cliente o fato de você ter o frentista. Eu acho que eu falei bastante para você, Diego, do posto, do nosso revendedor, e, na verdade, o frentista que está lá para atender os nossos clientes no posto, cada vez mais a gente está treinando ele, a gente está capacitando ele para que ele possa dar um serviço diferenciado. Eu acho que, na verdade, eu não vejo isso como problema, eu vejo isso como oportunidade de alguém que pode realmente oferecer algo diferenciado para o nosso cliente, para o nosso consumidor lá na ponta. Então, eu acho que, assim, a gente tem a possibilidade, através desses frentistas, só para te dar uma ideia, a gente hoje tem aplicativos, tem treinamentos presenciais para a gente preparar esse frentista e capacitá-lo para que ele realmente possa diferenciar o serviço para o nosso cliente. O frentista, no final do dia, é a imagem da Vibra, é a imagem do posto Petrobras para o nosso cliente. Então, a gente vê ele como um parceiro, a gente vê ele como muito importante e alguém que está lá para resolver e conseguir dar um serviço diferenciado, diferenciar a nossa proposta de valor nesse sentido. Certo. E há quanto tempo que esse aplicativo já está no ar? Vocês enxergam um crescimento nesses últimos tempos, nesses últimos anos? É uma forma também de fidelizar os clientes? É uma forma, sim, de fidelizar o cliente. é algo bastante positivo que a gente enxerga. Esse aplicativo já está no ar há cerca de 10 anos, já ele tem 8, 10 anos. Ele tem bastante tempo conosco, o Premier, e ele quer cada vez mais trazer benefícios, ele traz cada vez mais benefícios para o consumidor, para o cliente, para que ele possa retornar mais frequentemente ao posto. Lá a gente acaba tendo, obviamente, através dos dados do nosso consumidor, a gente consegue melhorar a oferta de serviço para aquele consumidor e fazer uma oferta, muitas vezes, um pouco mais específica para aquele consumidor. Você consegue pegar um pouquinho do hábito de compra do consumidor e eu consigo fazer uma oferta que vai satisfazê-lo melhor, que vai, quem sabe, surpreender o nosso cliente lá quando entrar no posto Petrobras e quando ele usa o aplicativo, o Premier. Certo. Para encerrar, a Vibra anunciou, junto com os resultados trimestrais, um programa de recompra de ações de até 1,2 bilhão de reais. É uma forma de remunerar os acionistas. Os investidores que nos assistem agora podem esperar por movimentos semelhantes nos próximos trimestres? Isso está no radar da companhia ou não? Sim, acho que retorno para os nossos acionistas, no ano passado, referente ao lucro do ano passado, a Vibra pagou o segundo maior volume de dividendos da sua história. Então, no ano de, referente ao ano de 23, estamos pagando em 24 o maior valor de dividendos, o segundo maior valor de dividendos da nossa história. E agora anunciamos esse programa de recompra de ações. Então, assim, a Vibra está comprometida em retornar para os seus acionistas. e esse programa de recompra é uma maneira também de a gente remunerar os nossos acionistas. E esse programa vai acontecer ao longo dos próximos trimestres. Obviamente, a recompra vai acontecendo gradualmente ao longo dos trimestres. E assim, nós vamos gradualmente, estruturalmente, fazendo uma alocação de capital bastante cuidadosa para que a gente possa, a partir dessa alocação de capital, retornar para os nossos acionistas na quantidade de dividendos ou nos retornos esperados por eles. Então, assim, a gente está bastante feliz com os resultados da Vibra, como eu abri dizendo, nós tivemos quatro trimestres consecutivos de um novo modelo de gestão, uma nova maneira de ritmo, intensidade, entrega de resultados. Isso, obviamente, está se traduzindo num lucro maior para a companhia e isso se traduz em maiores retornos para os nossos acionistas. Então, acho que essa conjugação é bastante positiva para os nossos acionistas para que a gente possa continuar avançando e crescendo. Certo. Agora, eu prometo que é a última. O senhor falou da cultura da companhia, dos funcionários, da importância dos frentistas, tem o posto, a maquete na sua mesa. Existe também uma cultura por parte dos executivos, das diretorias, de acompanhar de perto o dia a dia, o funcionamento dessas operações. Já foram identificadas melhorias nesses procedimentos? Como que a companhia enxerga, acompanha o dia a dia das operações, uma operação tão grande no Brasil? Então, a gente acompanha bastante perto, como eu disse no começo, acho que vem da minha própria formação. Eu acredito no líder que é capaz de fazer a gestão, mas não de uma maneira superficial. É realmente tendo os principais indicadores da companhia bastante claros e a gente faz esse acompanhamento, alguns deles de forma diária, alguns deles semanal, alguns deles mensal. e através desse modelo de gestão, a gente ali identifica todas as oportunidades que nós temos de melhoria para poder, seguidamente, estarmos melhorando os resultados. Em paralelo, toda a administração da companhia, a alta gestão da companhia, a gente faz visitas a campo também. Então, eu vou, eu e meu time, nós vamos muito visitar as nossas operações, as nossas bases operacionais por todo o país, em aeroportos, conhecendo as nossas operações, assim como com clientes e revendedores. Eu já fiz, eu posso dizer, dezenas de encontros com, quase centenas de encontros com revendedores, com clientes do B2B, com clientes da aviação. Então, isso retroalimenta o nosso sistema de indicadores e a busca de melhoria de oportunidade para oportunidades. Então, eu acho que esse sistema de gestão hoje na Vibra, ele está bastante claro, de acompanhamento dos principais indicadores. Com isso, a gente encontra as melhores oportunidades, vamos a campo para entender melhor a situação na ponta, isso retroalimenta esse sistema e nós vamos acompanhando dentro do nosso modelo de gestão todos esses indicadores e buscando o melhor resultado para a Vibra. Agora sim, Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia, obrigado pelo papo, pela entrevista, gostei bastante, espero que tenha gostado também. sucesso nos negócios e portas sempre abertas. Até a próxima. Tá joia, Diego, muito obrigado e obrigado a todos. É isso, gente, ponto final nesta edição do Veja S.A. Obrigado também pela sua companhia, pela sua audiência, você que ficou nos assistindo até agora. O Veja S.A., você sabe, está no ar todas as terças-feiras a partir das 11 horas da manhã em todas as redes sociais, no Radar Econômico e também no Veja Mais, a nova plataforma de streaming totalmente gratuita da revista Veja. Não deixe de conhecê-la e de conferir. Veja mais, pontoabril.com.br. Obrigado mais uma vez, te encontro aqui na semana que vem, na próxima terça, com mais um presidente de uma grande empresa do Brasil. Até lá. Transcrição Корр Dners e Legendas Pedro Negli